Olá, você vai acompanhar, a partir de agora, aqui na NBR, as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. 2 mil médicos cubanos chegam ao Brasil, os profissionais vão atuar pelo programa Mais Médicos. O Brasil tem menos pobres, pesquisa do IPEA revela que 3 milhões e meio de pessoas saíram da pobreza. Vacina contra a dengue começa a ser testada, a previsão dos pesquisadores é de que a vacina chegue à população em cinco anos. O Notícias da Semana começa agora. Esta semana, quase 2 mil médicos cubanos chegaram ao Brasil. Apenas em Brasília, desembarcaram 470 médicos. Os cubanos foram recebidos com entusiasmo no Aeroporto Internacional de Brasília. Cubano, amigo, Brasil está contigo! A especialista em Medicina Integral, Lázara Lopes, que já participou de missões em outros quatro países, explica suas expectativas com a vinda para o Brasil. Nós viemos aqui ao Brasil para trabalhar, para ajudar o povo brasileiro, para melhorar a saúde do povo brasileiro, tanto que eles necessitam nossa ajuda. Rosana é médica há 17 anos. Ela confessa que está ansiosa para trabalhar no Brasil e conta que ela e os colegas cubanos se prepararam com informações sobre a cultura e o sistema de saúde brasileiros. E foi publicada a lista das instituições de ensino superior que aderiram ao Programa de Revalidação de Diplomas de Médicos Formados no Exterior, o Revalida. São 37 universidades de todo o país que poderão aplicar a prova. O Nordeste é a região com o maior número de instituições credenciadas. O Revalida é uma ação articulada entre os Ministérios da Saúde e da Educação. A prova foi criada para padronizar e simplificar o processo de reconhecimento de diplomas de médicos formados no exterior. O exame é uma exigência para que o diploma seja válido no Brasil e para que o médico possa solicitar a autorização do Conselho Regional de Medicina para trabalhar no país. A lista de novas instituições de ensino que vão participar do processo do Revalida em 2013 foi publicada nesta segunda-feira. São 37 instituições. 12 estão na região Nordeste, 8 no Sudeste, 8 no Sul do país. No Norte, são 5 e no Centro-Oeste, 4. A Universidade de Brasília, a UNB, é uma das 37 instituições que aderiram ao Programa Revalida. O exame foi criado em 2010 como um projeto piloto e desde 2011 é oficial e obrigatório. A prova é aplicada em duas etapas. Na primeira, uma avaliação escrita, com questões múltipla escolha e uma prova do tipo discursiva. Na segunda etapa, são avaliadas as habilidades clínicas. E uma pesquisa está sendo realizada em todo o país para conhecer os hábitos do brasileiro ao usar medicamentos. O estudo quer saber, por exemplo, como é a utilização de remédios para o tratamento das doenças mais comuns e se as pessoas seguem a orientação dos médicos. Os pesquisadores saem às ruas e batem de porta em porta. Quando os moradores atendem, se apresentam, mostram uma carta do Ministério da Saúde e explicam o motivo da entrevista. A meta no Distrito Federal é visitar 1.300 residências até o final de outubro. Todos os moradores da residência vão estar identificando para a gente como ele toma esse medicamento. Se o medicamento ele toma por conta própria, se ele respeita a indicação médica, se ele mesmo faz a sua automedicação. É isso que a gente quer identificar com esse trabalho. Com o tablet na mão, o trabalho é facilitado. O equipamento tem GPS monitorado por satélite. Com isso, o IBGE sabe, em tempo real, a localização do pesquisador e todas as informações coletadas. As perguntas são feitas através do tablet. Elas já são codificadas e já tem um perfil das pessoas que a gente tem que entrevistar. Nos últimos cinco anos, ocorreram quase 60 mil internações por intoxicação de remédios no país. No Distrito Federal, no mesmo período, foram registradas mil internações pelo mesmo problema. Dona Maria do Socorro, que recebeu a visita dos pesquisadores, tem o hábito da automedicação. Não gosto de inimédico, não. Só vou quando não estou aguentando. Eu prefiro tomar uma de pirona para aliviar a dor e pronto. Em todo o país, cerca de 39 mil pessoas em 245 municípios vão ser entrevistadas. O resultado da pesquisa vai possibilitar conhecer os hábitos e os tipos de medicamentos que a população brasileira usa. A gente vai ter a mais profunda pesquisa já realizada no país sobre aquilo que hoje representa mais de 6% do que a população pobre gasta da sua renda. Ou seja, o medicamento também é um importante item de gasto da população. Do ponto de vista do Ministério, o Ministério aumentou mais de seis vezes a sua compra de medicamentos. Ele gastava R$ 2 bilhões e hoje está gastando mais de R$ 12 bilhões na compra de medicamentos. A pesquisa vai ter ainda uma segunda etapa, onde será aplicado um questionário nas unidades básicas de saúde, nos locais de entrega de medicamentos e nas farmácias populares. A gente vai ter uma radiografia, tanto do cidadão, para poder, a gente tem uma ação massiva para orientar o cidadão, quanto para o serviço de saúde. A segunda parte da pesquisa, nós vamos no serviço de assistência farmacêutica, vamos na farmácia popular, caso o cidadão tenha adquirido e venha adquirindo o programa do farmácia popular, para indicamentos do farmácia popular. Nós vamos no secretário municipal de saúde para ver como é que está a política de medicamentos, se ele faz o controle do uso de estoques, se não tem tido algum problema de regularidade no abastecimento. Para mais informações sobre a pesquisa, é só ligar no telefone 136 do Ministério da Saúde. O presidente do Paraguai, Horácio Cartes, foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff. No encontro, foi discutida a cooperação econômica e social entre os dois países e também o possível retorno do Paraguai ao Mercosul. A visita de estado do presidente do Paraguai, Horácio Cartes, ao Brasil, foi a primeira desde que ele tomou posse em agosto. Para a presidenta Dilma Rousseff, o governo brasileiro quer aprofundar a relação com o país vizinho, em áreas como a social, econômica e energética, já que a relação bilateral está intacta. Tudo o que ocorreu não afetou, nós não deixamos que afetasse as relações concretas que existem entre os nossos países, não prejudicamos em nenhum momento a população do Paraguai. Os presidentes ainda discutiram a possibilidade do Paraguai retornar ao Mercosul. O país está suspenso do bloco desde junho de 2012, após a destituição do então presidente, Fernando Lugo. Essa participação do Paraguai no Mercosul tem um significado muito importante nesse momento e consideramos também que nós sermos capazes, no Mercosul, de integrar da Patagônia ao Caribe, portanto, eu estou me referindo à Venezuela, torna a nossa região com um tecido multilateral muito mais forte. O novo presidente também comentou o caso dos chamados brasiguaios, como são conhecidos brasileiros e descendentes deles que moram no Paraguai, em áreas fronteiriças com o Brasil. O estrangeiro, o brasileiro, o alemão, o japonês e os paraguaios devemos cuidá-los com toda a seriedade e com o respeito que se merecem. A presidenta lembrou que, além da integração logística, os países trabalham juntos pelo combate à pobreza com políticas públicas brasileiras. O Bolsa Família e o Brasil Sem Miséria, por parte do Brasil e do lado do Paraguai, o programa agora lançado, criando oportunidades, mostram que estamos também em um caminho comum nessa questão social. Em almoço oferecido ao presidente paraguaio no Palácio do Itamaraty, a presidenta Dilma também enfatizou a necessidade de aumentar o intercâmbio comercial entre os dois países. Em 2012, o comércio entre Brasil e Paraguai alcançou 3 bilhões e 600 milhões de dólares. As empresas brasileiras estão extremamente interessadas em investir no Paraguai e olham para o Paraguai com a certeza de que o Paraguai passa por um momento especial de grandes possibilidades e, sobretudo, já efetivando um crescimento sistemático ao longo dos anos. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte ganhou mais três unidades com capacidade de oferecer 3.600 vagas. A presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração e também da formatura de 4.500 alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. As novas unidades de ensino fazem parte da terceira fase de expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e vão ter capacidade para atender 1.200 alunos cada uma. O investimento para as obras foi de mais de 27 milhões de reais. Atualmente, existem 350 unidades da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica em todo o país. São oferecidos cursos de formação inicial e continuada, técnicos, superiores de tecnologia, licenciaturas e programas de pós-graduação. A presidenta Dilma aproveitou a visita ao Rio Grande do Norte para entregar os certificados de conclusão de cursos profissionalizantes a 4.500 alunos do Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Desde a criação do Pronatec, em 2011, já são mais de 4 milhões de matrículas do programa, que tem o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. Nós queremos que os trabalhadores do nosso país tenham ensino técnico de alto nível. Por quê? Porque o ensino técnico de alto nível dá salário melhor, dá também maior perspectiva para as pessoas que fazem o ensino e para as suas famílias. Esse é o momento especial. O Brasil está fazendo o esforço para não só gerar emprego, mas gerar o melhor emprego possível. E o melhor emprego possível, sabe o que ele faz? Com o Brasil, ele transforma o Brasil numa das economias mais importantes do mundo. Com 18 anos de idade, Augusto recebeu, nesta quarta-feira, o diploma do segundo curso que fez pelo Pronatec. E o jovem já conseguiu o primeiro emprego, numa rede de supermercados. Sempre o primeiro é o mais difícil, já que eu consegui, tive essa oportunidade. E o Pronatec deu um grande empurrão na minha carreira profissional. Quem não se qualificar tem mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho. E quem estuda e se qualifica tem carreira, tem melhor salário e cada vez vai ter mais oportunidade. A presidenta Dilma também lembrou a aprovação da lei que destina recursos dos royalties do petróleo para a educação. E falou sobre a importância da medida para a execução de programas como o Pronatec. A grande novidade desse ano na educação é o fato de que nós aprovamos o royalty do petróleo e do fundo social para a educação. Porque vai ter de gastar dinheiro com o professor, vai ter de gastar dinheiro com a escola. E aí eu chego numa questão. O curso de vocês é gratuito, né? Para vocês, para vocês ele é gratuito. Porque o governo federal paga 14 bilhões, vai pagar 14 bilhões para os 8 milhões de alunos do Pronatec. O que eu quero dizer é o seguinte, o Estado brasileiro tem de garantir os recursos para o Pronatec continuar. Os mais de 7 milhões de candidatos do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, já podem consultar os locais de prova na internet. O exame vai ser nos dias 26 e 27 deste mês. Nesta sala de aula em Brasília, a maioria dos alunos tem 18 anos e está no fim do Ensino Médio. Agora, em outubro, eles têm um único foco, tirar a melhor nota possível no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que vai ser realizado nos próximos dias 26 e 27. E cada um tem uma técnica própria de estudo, que de forma geral, se resume em muita dedicação. Estou estudando bastante matemática e redação. Redação vale 50% da nota no Enem. Matemática tem 45 questões muito cansativas. Então, assim, eu estudo para tudo geral, mas essas são as minhas prioridades. A gente está estudando bastante em grupo, estudo bastante em casa também. Como eu quero um curso de alta concorrência, durmo pouco. E é isso, estudar, né? Não tem outro jeito, tem que estudar bastante. Estudo de 1 a 6 da tarde. Ainda tenho alguns cursos complementares de língua estrangeira. De tarde eu estudo 4 horas por dia e à noite eu estudo o máximo que eu puder. Aí, tipo, umas 5 horas. E a aula de literatura com técnicas de redação para o Enem não tem apenas dicas de português. O professor também pede que os candidatos sejam pontuais nos dois dias das provas e conheçam antecipadamente o local de aplicação do exame. Porque os portões vão fechar exatamente a 1 hora da tarde no horário de Brasília. Tem aquele aluno que olha para o local, ah não, está tranquilo, e acha que chegar em cima da hora vai resolver. É frio. Para antecipar informações como o endereço do local das provas, datas e horários, nesta quinta-feira o Ministério da Educação liberou o acesso dos candidatos do Enem 2013 ao cartão de confirmação de inscrição no site do Inep. Ali ele tem o endereço da escola que ele vai fazer a prova, tem o endereço, o bairro, o número, a sala de aula. É muito importante ele conferir todos os dados do cartão, ver se eles estão corretos. E ele percorrer esse caminho com antecedência para saber o tempo que ele leva até a prova. Porque a prova vai começar às 13 horas, horário de Brasília, no Brasil inteiro, impreterivelmente. O portão fecha. Quem chegou atrasado perde a prova. O candidato vai poder consultar outros dados, como opção do exame de língua portuguesa e duração das provas. Além da internet, esses cartões de inscrição estão sendo enviados pelos correios aos mais de 7 milhões de candidatos. No entanto, a apresentação do cartão não é obrigatória. Nos dias das provas, os fiscais vão exigir somente um documento oficial com foto e o uso de caneta preta para preenchimento do cartão de respostas. A nota acima de 600 pontos obtida no Enem também classifica candidatos a bolsas do programa Ciências Sem Fronteiras. E no próximo dia 14, o Ministério da Educação vai lançar um novo edital, com cursos em 19 países. No segundo semestre de 2014, o Ciências Sem Fronteiras também vai oferecer mil bolsas de mestrado profissional nos Estados Unidos. Para quem quer aplicar conhecimentos em áreas estratégicas da indústria e tecnologia. O edital para concorrer às bolsas será divulgado no mês que vem. É uma formação que não tem como objetivo depois fazer um curso doutorado. É uma formação voltada para a ciência aplicada à produção. Então isso ajuda muito a produtividade do país, aumento da eficiência, a formação de alto nível. Os Estados Unidos têm muita tradição nessa área, por isso nós estamos começando pelos Estados Unidos. Anote aí o site do Enem. Acesse e imprima o seu cartão de inscrição e veja se você sabe onde é o local da prova. Não deixe para a última hora. No ano passado, 3,5 milhões de pessoas saíram da situação de pobreza e mais de 1 milhão da extrema pobreza. Os dados foram divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Até 2011, o Brasil tinha pouco mais de 19 milhões de pessoas consideradas em situação de pobreza. Em 2012, esse número caiu, passando para 15 milhões e 700 mil pessoas. E mais de 1 milhão de pessoas consideradas extremamente pobres, que são as que vivem com menos de 1 dólar por dia, também deixaram essa condição. A melhoria na renda e os programas sociais do governo federal foram os principais fatores para esse resultado. A Bolsa Família é a segunda fonte mais importante para a redução da desigualdade. Só perde para a renda do trabalho. No entanto, o grande mérito dela é que ela custa pouco e como ela chega no mais pobre dos pobres, ela tem a capacidade de reduzir a pobreza mediante um baixo custo fiscal. A vida de Janaína Gomes, dona de casa e mãe de seis filhos, reflete a realidade desenhada na pesquisa do IPEA. Antes, ela vivia em condições precárias, mas hoje já se considera uma consumidora. Hoje em dia eu tenho o cartão para comprar o material escolar, que foi muito maravilhoso. E o Bolsa Família, né? Que eu compro mais coisa para os meninos, mais alimentação, mais fruta, verdura. Ajuda também a pagar uma conta de água, de luz. O simples fato da Janaína poder abrir a geladeira para pegar um alimento é outro exemplo dos resultados apresentados pelo IPEA, que baseou a pesquisa em indicadores como a posse de bens duráveis, como eletrodomésticos. Os serviços públicos, como a energia elétrica e a coleta de lixo, também melhoraram para as camadas mais pobres da população. Segundo o presidente do IPEA, esse é o fruto de uma combinação de políticas. O Brasil tem que seguir o caminho do meio, ele combina crescimento com redução da desigualdade. Então, metade da redução da pobreza se deve ao fato de que o bolo está crescendo e a outra metade pelo fato de que está crescendo mais entre os mais pobres. Isso se aplica aos últimos dez como ao último ano. Então, acho que a combinação desse crescimento com redução de desigualdade e o fato de que ambas as dimensões têm caído por conta do trabalho, de programas sociais, de aposentadoria, quer dizer, o Brasil não põe todos os ovos na mesma cesta. Ele diversifica o seu combate à pobreza e, com isso, consegue colher em várias frentes. Guerra contra a dengue. O Brasil começa a testar uma vacina contra a doença. A previsão dos pesquisadores é de que a vacina chegue à população em cinco anos. O problema todo começa aqui. São desses pequenos ovos, capazes de resistir até um ano em época de seca, que surgem os mosquitos Aedes aegypti, responsáveis por transmitir a dengue. O ciclo de vida do inseto dura apenas 45 dias, tempo suficiente para prejudicar a saúde humana. E o estilo de vida da sociedade contribui para a transmissão da doença. Esse mosquito é altamente adaptado a populações humanas e ambientes urbanos degradados. Então, ele se adaptou muito bem a esses ambientes onde ele encontra esses criadouros. Então, esse é o grande problema, é conseguir controlar esses mosquitos. E aí entra a responsabilidade das populações em tomar cuidado para não ter criadouros, água parada e outras medidas de controle. O combate à dengue é um dos grandes desafios de saúde pública no Brasil. Só no início deste ano, foram registrados mais de 200 mil casos da doença. A Anvisa autorizou o Instituto Butantan a iniciar a etapa de pesquisa com seres humanos de uma vacina contra a dengue. No total, o Ministério da Saúde vai investir mais de 200 milhões de reais nessa iniciativa. Os testes são resultado de uma parceria que começou em 2006 com institutos de saúde dos Estados Unidos. A pesquisa busca combater os quatro tipos de dengue. Vai durar cinco anos e envolve três fases. A primeira verifica a segurança da vacina, o que já foi feito e alcançou resultados positivos com pacientes norte-americanos que produziram anticorpos contra todos os tipos da doença. A segunda etapa, que começa agora em outubro, vai até o final do ano que vem e deve envolver 300 voluntários do Estado de São Paulo. A ideia é verificar se a vacina é eficaz também em brasileiros na defesa do organismo. Neste momento, só participarão do estudo voluntários adultos de ambos os sexos, entre 18 e 59 anos, e as mulheres em particular não podem estar grávidas e nem ter o desejo de engravidar durante o estudo. Num primeiro momento, os 50 primeiros voluntários deverão ser pessoas que nunca tiveram dengue, portanto, essas pessoas serão recrutadas aqui na cidade de São Paulo. E os 250 voluntários restantes, aí sim serão pessoas que podem ou não ter tido dengue e serão recrutados tanto aqui na capital, como também serão avaliadas na cidade de Ribeirão Preto. Já a terceira fase, de 2015 a 2017, vai envolver uma quantidade muito maior de voluntários, representando outras regiões do Brasil e diferentes faixas etárias. É a partir dessas informações que os pesquisadores vão dizer se a vacina realmente funciona e se pode entrar para o calendário de imunização do SUS, o que pode acontecer a partir de 2018. No Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz também pesquisa uma vacina contra a doença, com apoio do Ministério da Saúde, que tem investido em políticas para o controle da dengue. Só no ano passado, foram mais de R$ 1,7 bilhão para ações de vigilância. Mas mesmo após a descoberta de uma vacina eficaz, os cuidados tradicionais não devem ser deixados de lado. A vacina vai ser mais um instrumento de combate à dengue. Então não significa que uma vez que a vacina exista, todas as outras medidas de controle devam ser abandonadas, de forma nenhuma. Então os controles habituais em relação aos mosquitos e todas as circunstâncias que favoreçam o crescimento e a proliferação do mosquito, tem que continuar a ser combatidas. Os voluntários já podem se inscrever por telefone de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às seis da noite ou por e-mail. Mais informações sobre o estudo podem ser encontradas na internet. A população já pode dar sugestões para melhorar os projetos de licitação de trechos das BR-040 e 116. A previsão é de que os investimentos cheguem a R$ 51 bilhões. Durante a audiência pública, os representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres apresentaram as propostas de modificação no projeto de concessão de trechos das rodovias 040 e 116. Foram informadas, por exemplo, mudanças na localização de algumas praças de pedágio e a atualização de projeção de tráfego. O encontro faz parte da consulta pública que antecede a licitação das rodovias. A ideia é de que os empresários do setor rodoviário e os cidadãos contribuam com sugestões para melhorar o projeto de concessão. O objetivo desse encontro é apresentar para a sociedade e para os interessados a atualização que foi feita nos estudos. Esses estudos já foram feitos desde 2007, já houve uma atualização em 2011, esses estudos já foram apresentados para a sociedade e para os interessados e agora a gente está apresentando uma atualização dos estudos. A BR-040 deve ser alvo de leilão até o fim do ano. Já a 116 vai ser licitada em 2014. A transferência da administração dessas estradas para iniciativa privada está prevista no programa de investimentos em logística, lançado em 2012 pelo governo federal, para melhorar o sistema de transporte no país. O projeto prevê a aplicação de mais de 51 bilhões de reais em 7 mil quilômetros de estrada. A BR-040 será concedida a partir de Brasília, passando por Paracatu, Curvelo e chegando a Juiz de Fora, em Minas Gerais. O trecho tem 936 quilômetros de extensão e terá 11 praças de pedágio. O valor da tarifa de cada uma não pode exceder R$ 6,30. Já a concessão da BR-116 se dará entre as cidades mineiras Além Paraíba e Divisa Alegre. São 816 quilômetros de extensão e oito praças de pedágio. O valor máximo da tarifa é de R$ 9,46. Juntas, as duas rodovias vão receber R$ 14 bilhões em investimentos privados pelos próximos 30 anos. Com esse valor, vão ser feitas melhorias para facilitar o tráfego dos milhares de motoristas que passam por essas estradas todos os dias. Só que neste trecho do Distrito Federal, a BR-040 recebe 35 mil veículos diariamente. A rodovia vai passar por um período inicial de 5 anos de recuperação total estrutural de todos os elementos da rodovia. Então, isso já vai ser uma melhoria muito grande para o usuário, para a sociedade. Além disso, o contrato prevê uma série de mecanismos que, em não havendo essas melhorias, se a rodovia não tiver a qualidade necessária, que está pré-estabelecida no contrato, a concessionária vai sofrer reduções tarifárias. Então, aí nós temos já um mecanismo de incentivo, de certa forma, um incentivo reverso para que a concessionária execute as obras e as melhorias necessárias e que a rodovia tenha qualidade. As sugestões para melhorar os projetos de licitação das BR-040 e 116 podem ser enviadas até o dia 11 de outubro pelo site da ANTT. O edital para a concessão dos aeroportos de Confins e Minas Gerais e Galeão, no Rio de Janeiro, foi publicado esta semana. Os interessados em administrar o Galeão vão ter de pagar à União pouco mais de 4 bilhões e 800 milhões de reais. A concessão vai durar 25 anos. Já a empresa que for administrar o aeroporto de Confins terá de pagar quase 1 bilhão e 100 milhões de reais. A concessão vai durar 30 anos. Os dois aeroportos devem ser concedidos a grupos econômicos diferentes e as empresas interessadas precisam comprovar experiência no setor. O leilão desses dois aeroportos está marcado para o dia 22 de novembro em São Paulo. Três aeroportos já foram concedidos. São os terminais das cidades de Campinas, Guarulhos e Brasília. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. O Notícias da Semana fica por aqui. 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 Tchau.